Para quem não sabe, férias em Espanha, Vinícius, Júnior, Rodrigo e Camavinga estão em umas resenhas todos os dias, está lhes cuidado, diversão, jogos e tudo, e vamos aqui reagir ao Camavinga, está tendo umas resenhas muito fixas com o Vinícius e o Júnior, espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreva no canal, é um vídeo meio diferente, e está sendo engraçado, eles todos em broderagem no Brasil, bora reagir a isso, deixa o teu like, se inscreve no canal, bora tentar atingir os 100 likes, bora ver isso. Olha o Vini, mano, olha o Camavinga, até o estilo do cabelo, o Camavinga copiou, mano, Camavinga não é normal, eles foram para o Cristo Redentor, mano, Mano, o Vinícius Júnior atingiu um nível de fama que, sim senhora, sim senhora, esse nível, e essas damas, mano? Sim senhora, esse nível do Camavinga. Vini Júnior, nível extraordinário, o Camavinga está bem solto no Brasil, mano, Eu estou a gostar, está bem disso, olha só. Camavinga está bem solto no Brasil, está mesmo a curtir o Camavinga, podem ver aqui, Camavinga com o Lucas Paquetá, Vini Júnior, e olha, uns estão a dizer Camavinga quando deixar o Brasil, esse é o Camavinga depois de deixar o Brasil, vai ficar um Ronaldinho Gaúcho, porque ele está mesmo bem brasileirado, a curtir músicas, mano, e ver suas férias, mano. Está bem fixe, está mesmo bem curtido. Camavinga no Cristo Redentor, mano, olha só, está muito bonita essa resenha deles dois, mano, é muito fixe ver o Vini, Camavinga, Vini Júnior no Cristo Redentor, depois aparece também o Camavinga na outra foto, os dois juntos, tem... Está a ser muito fixe isso, os adeptos aí, a invasão dos adeptos, Vini Júnior a tentar passar, e tem um videozinho deles, olha só. Já é outro nível, mano, essa amizade já ficou outro nível, vejam só. Silêncio, silêncio, um pouco, aí, silêncio, um pouco, um pouco. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos gravar uma música. Ou, 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 ou. Mano, está bem fixe, está bem fixe, o Camavinga no Brasil, Tá mesmo Buenuma mesmo, mano Vê só os treinos deles Ele, o Vini, os irmãos Tá ser muito bom Tá ser muito bom ver essa resenha deles todos E os jogadores devem ser assim Os jogadores das equipas Devem ser assim Quando as equipas contratam jogadores jovens É pra todos eles terem essa comunicação Terem essa amizade Que o Vini, Camavinga e o Vinicius Espero que continuem assim Que não seja depois no futuro Tretas e tal, mas os brasileiros com estrangeiros Não tem tanto É muito bonito ver, sinceramente gostei mesmo muito Ele aí, Camau, Camau E o Camavinga, pra vocês que não sabem Ele é da origem do meu país, Angola Na África do Sul E é muito feliz ver pessoas chegarem a esse nível Que o Camavinga chegou O Vini já não é uma pessoa normal O povo invadindo As equipas querem que montem a seleção brasileira Em volta do Vinicius Junior Benzema saiu, Vinicius Junior É o jogador mais importante do Real Madrid nesse momento E que fase, que momento É muito bonito ver isso Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal pra mais Ative o sininho das notificações Nova temporada Vem aí, Camavinga e Vinicius Junior Vão estar juntos Já é a terceira temporada do Camavinga no Real Madrid E agora já é titular Então, mano Se inscreva no canal pra mais Até o próximo E foi E foi